A ilha de Santiago, sobretudo a cidade da Praia, é a mais afetada pela pandemia da Covid-19. Todos os dias há aparecimentos de casos positivos da doença, mas também é notória as pessoas que estão a recuperar da doença. Hoje estamos no bairro de Marrocos, na localidade de Achada Grande Trás, onde vamos saber como está o dia-a-dia da população. Ali está tudo tranquilo? Ali os tempos parecem um xis que parecem com o cascado, mas durante o dia-a-dia a causa já fica um bocadinho assim, controlado através das coisas ali. O casco está bom, nada, nada bom porque, então é assim, estou ali, basta esperar para algumas crianças, na mais grande isso é um pouco pior ainda. Porque ainda foi pior, mas nós não estamos entendendo um pouco. Mas infelizmente alguns estão a proteger, alguns estão a proteger, então nesse caso, na minha opinião, a pessoa não está a chamar. É mal porque a mim pode se afastar, todo dia, e se aquele outro cascado, ele está levado para mim. É possível constatar as irregularidades no seio da população, como o descumprimento das regras de distanciamento social e o uso de máscaras, deixando transparecer uma sensação de relaxamento frente ao combate do inimigo invisível, Covid-19. Uma situação constatada na capital cabo-ferdiena e que vem inquietando as autoridades, que vezes em conta chama atenção para a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção. Nós vamos ter que fazer a continuação desta luta, deste combate. Ainda continua a ser prioridade absoluta a contenção da pandemia, evidentemente em condições de maiores riscos. É mais fácil fazê-lo em confinamento, em estado de emergência, do que em liberdade. Mas é a mensagem que tem que ser passada sempre. Estamos numa situação em que a responsabilidade cidadã ganha cada vez mais força. E é a responsabilidade das pessoas que podem contribuir positivamente ou não também para a própria retoma econômica. E é preciso garantir que, de facto, todos estão convocados para esta luta e fazemos o máximo para que possamos ganhar. Porque, de forma contrária, todos perdem. Cabo Verde registra atualmente 20 óbitos e um total de mais de 2 mil casos de Covid-19.